Vou me transformar em leoa Quando eu fico a amar Deslizando ao sabor do vento Vou correndo de encontro ao sol É que o sol me extrave de alimento E é toda a energia que eu preciso Pra continuar Vou a lutar com garra fêmea No amor sou toda feminina Meu instinto é quem me orienta Ele diz o que fazer Quando usar os dentes Vou então se derrubar